Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Irmãs e irmãos caríssimos, peregrinos deste Santuário de Fátima, que vos encontrais aqui reunidos na Capelinha das Aparições e todos aqueles que nos acompanham através dos diversos meios de comunicação social e digital. Uma particular saudação para aqueles que se encontram em viagem, para os que estão doentes, hospitalizados ou nas suas casas, para os idosos e para os presos. Vamos meditar os mistérios gozosos do Rosário, neste último dia do calendário civil, neste ano profundamente marcado pelo contexto da pandemia que vivemos e que ainda enfrentamos. recordamos as vítimas e os seus familiares, que viveram este drama no seu tecido familiar. Os profissionais de saúde, os nossos governantes e todos aqueles que estiveram, estão, aliás, na linha da frente neste combate. A transição para o ano novo é muitas vezes associada à vontade inata e cheia de esperança de querer converter para melhor certos hábitos e estilos de vida. Como cristãos, a transição melhor, independentemente do dia do calendário civil ou da sua circunstância, é a conversão do coração, das lógicas e dos esquemas que nos bloqueiam de sermos felizes, à maneira e ao gosto do Evangelho que proclamamos e acreditamos. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. Disse-lhe o anjo Gabriel, Maria, não temas, pois deixaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se filho do Altíssimo. Maria disse então, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pai nosso, o que esteja nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor a terra inteira, Cantai ao Senhor, Bendizei o Seu nome. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus. No princípio existia o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como filho, unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus Cristo, Senhor, hoje nasceu o nosso Salvador. Quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do Menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Pai nosso, o que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor éポisto. Ave Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos que eles decidem, e livrai-nos que o Senhor é convosco. Diante do Senhor que vai, que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Quinto mistério gozoso, contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes, por que me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, a Deus. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Pai e ao Ge sodas de graça, o Senhor é convosco. Rezemos estas três Avemarias pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções deste Santuário, pelas nossas intenções pessoais e pela paz no mundo. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Aia, pois, advogada a nós esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste terro nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria. A todos aqueles que nos acompanharam aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos aqueles no mundo virtual e digital também rezaram connosco. Votos de uma boa noite, todos aqueles que vão de viagem, também uma boa viagem aos vossos destinos, às vossas famílias e um feliz ano novo. Oremos, venha em nosso auxílio a poderosa interação da Virgem Maria, para que livres de todo o perigo, gozemos sempre da vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos que trazeis convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.